Como é tu? Vê ela a noite, curtindo o som Com a galera da destripo Tropa miúde, conversa à toa Condições vias, olhando o braço à toa Tem um presságio por te ancorar Ela é endocrina e até pode viciar Somos é sempre bons, vou descrever Com uma rotação que vem pra você Eu vou mudar Se terminará o que nem começou Todo amor tem que ser assim Tá por inteiro porque isso não vem Qualquer tom que eu te ouço Me dá vontade de cavar todas as frequências É um prelúdio que está escrito Você e eu na décima dimensão Lembro do dia Em que eu deixei Minha jaqueta venha na tua casa Não foi à toa que eu parei E te deixei pra ser feliz Mesmo sempre Eu vou mudar Se terminará o que nem começou Todo amor tem que ser assim Tudo amor tem que ser assim Tá por inteiro porque isso não tem mais Eu não vou mudar Se terminar é porque nem começou O amor tem que ser assim Tá por inteiro porque isso não tem fim Eu não vou mudar Se terminar é porque nem começou O amor tem que ser assim Tá por inteiro porque isso não tem fim Eu não vou mudar